Agora tá gravando, agora vai E aí pessoal, beleza? Tô indo ali com o Marquinhos Na Academia Hoje eu vou de garupa essa porra Caralho, essa moto é doida demais pra andar na garupa Vou fechar aqui E aí pessoal, só Meu, andar de garupa é ruim demais Olha Viro mil vezes andar numa Uma moto a 300 por hora Que fica andando em porra de garupa Fica agarrando macho, cê é louco Tamo aqui, ó, XRE Lembra XRE lá no túnel? 160 e o cara indo lá na frente Falei, caralho Olha Vamos pra Academia Hoje eu vou deixar a bichinha em casa A minha branquela Deixa ela descansar um pouquinho Trabalhou demais Pois então Opa É o caminhão, caralho Aí, ó Até que eu fico bonito no reflexo, ó É, moleque Por isso que chama atenção pra caralho essa porra Seu tríceps Pessoal de essa porra tem tríceps Isso é muito, é viado Isso sim Pois então Agradecer aí de novo Os mil inscritos no canal O canal tá crescendo Se esse mês for igual ao outro Logo, logo Tô com dois mil inscritos Oi Aí vai Pô, essa moto parece que você é jogada pra trás, mano Tipo, não tem apoio pra frente assim O garupa Parece que você é Ó o outro É segurança privada Você não tá fazendo segurança de ninguém, porra Esse é o perigo privado Setinha, nada Bonita, hein Plaquinha, vamos ver É Legal você, né Só filmando Pois é Parece que com a Z é mais fácil, hein Parece Os caras respeitam mais a moto pelo barulho Os caras abrem pra caramba A 6C, nossa querida com 6C Pois é, tamo chegando aqui Esse videozinho mega rápido De garupa, hein E tem a volta Abraço